Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do aleiro Quebra minha vida Me fazia de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do aleiro Quebra minha vida Me fazia de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser